Música É, ô menino, uma tarefa aí, ó A boca tá torta Rondônia esse ano Nesse mês, quer dizer Tá que nem mês de dezembro O monte deu tudo a chuva Consegui fazer nada Eu já fiquei na garagem até meio dia Esperando Aí deu uma garagem de sol Chegou lá a acabar o serviço Aí já tá vindo fogo ali de novo Chegar num lugar mais aberto Vou mostrar pra vocês Como é que tá esse pedra Pedra não tem, né? Aquelas coisas Quebrei a ponta da minha lâmina Segunda-feira 40 minutos de serviço Tava voltando de ré Tava descarregando ruxo Acertei as costas da lâmina Uma pedra Pensa na cacetada Olha lá o tempo, ó Tá feio O louco tá ali atrás Mais uma pegada Eu vou limpar, eu tô limpando Só porque quando Esse sol abrir Aí enxuga rapidão Se eu deixar embolado assim Depois vai dar um trabalho Pra poder Limpar isso aí Esperar secar Se eu conseguir Deixar ali E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.